Oi gente, mais um vlog e eu fico muito animada quando eu vou gravar vlogs, principalmente hoje gente, pela minha cara de maluca que sem maquiagem horrorosa, eu só consigo puxar isso aqui pra não dizer que eu não tô com nada Vocês podem imaginar que eu fui super pega de surpresa pra iniciar este vlog, que assim, há duas horas atrás eu tava no metrô voltando do shopping quando a Ana, a Ana Jacobs do CBB, me ligou dizendo que eu estou indo para a fan house e eu tô muito feliz gente, eu sei que eu corri, eu nunca corri tanto na minha vida, eu nunca arrumei uma mala tão rápido na minha vida olha isso, a mala já tá arrumada, eu arrumei em tempo recorde, assim, eu jogava tudo dentro da mala, saia correndo tô indo pra rodoviária encontrar as meninas e a gente tá indo para Ubatuba vamos passar 5 dias participando de várias provas, várias gincanas, vai ser muito divertido e é claro que eu iria levar vocês junto comigo né, então carreguei aqui a bateria da minha câmera rápido comecei esse vlog e vamos que vamos gente, chegamos aqui e olha o meu estado a gente teve 15 minutos pra se arrumar, olha o estado do meu corretivo, mano, olha o meu cílio postiço eu colei igual a minha cara, já estamos uniformizadas de time azul daqui a pouco eu faço um tour na casa e as provas já começaram e vocês vão acompanhar tudo nas redes sociais e no canal da fan house não vai dar pra aparecer tudo aqui nos vlogs porque eu vou estar no caso competindo gente, esse vlog vai ficar bem cagado porque assim, a gente tá tendo provas toda hora o tempo inteiro tem desafio de encana e tal tô fazendo vrogue e aí e aí eu não tô conseguindo filmar direito, entendeu, por causa disso ela é time rosa gente, não dá ibope não, time rosa não sabe o que fala mostra o seu microfone, eu amei o seu microfone vamos fazer como todos aqui nós estamos todas de batom azul, time azul, tá, tem uma time rosa que intrusa tá infiltrada aqui, gente porém eu achei que só cantava, sabe assim, só funcionava com música, mas não, ele funciona também tem cuero que fica mais bonito não é que o que fica mais bonito tá muito bonita olha isso gente, nem começou ainda o negócio olha o que tá vindo a gente não depreende de apresentar as pessoas pra vocês essa daqui é a Isa, calma aí que tá contra a luz olha pra cá, Isa time azul essa é a Nicole oi Nicole que bonitinho Romy, Romy já apareceu essa daqui é a Camila Nunes time rosa vai ganhar time boa noite ah problemas técnicos boa noite pessoal tanto que tadia cacau essa é a nossa piscininha, gente e olha este visual tá nublado, tá chovendo o chão tá até molhado mas mesmo assim o visual é lindo olha isso aqui Ubatuba, gente chama Ubat Mandaratuba uma coisa assim um nome bem loucão assim desse mas a casa é incrível tem seis quartos olha isso aqui depois eu vou fazer um tour pra vocês lá dentro olha ali, gente aquela ali é a nossa sala tem tanta coisa tem até uma sinuca muito gostoso ali embaixo depois eu vou lá embaixo aí aqui temos um hallzinho ai, dai, não apareceu ainda aqui temos um hallzinho com uma escada olha um espelho aqui e olha o meu estado, gente eu tô horrorosa olha esse batom toda descabelada das provas tem a Severina aqui também dá oi Severina Ana tá na cozinha, gente olha só Ana sabe cozinhar sabe cozinhar temos aqui a Keyla dá oi Keyla o que você tá fazendo de bom? então eu e a Torre da Ana né eu sou o senhor da Ana a Ana é a chefe é, a Ana é a chefe a Ana que manda restaurante da Ana isso, eu passo picadinho aqui e a Ana vai tá dando o jeito dela gente, olha só tem até um tapete de onça no meio dessa casa o negócio é chique vamos invadir aqui dentro temos aqui um corredor com muitos quartos por enquanto esse aqui é o meu eu ainda não sei se ele vai ser definitivo logo se vê que é meu, né, gente olha essa bagunça aqui temos armários temos uma cama banheirinho aqui aí aqui tem outros quartos vamos invadir, ó tá tudo espalhado porque a gente chegou e a gente tinha 15 minutos pra se arrumar por isso também que eu não apresentei vocês as pessoas não falei nada, ó mas não só sou eu que sou bagunceira, ó podemos ver que não fui só eu? temos bagunça pra tudo que é lado já ó, temos uma janelinha aqui que dá lá pra fora vamos ver os quartos são todos iguais é bagunça que o povo já tá fazendo ai que susto meu Deus tinha alguém aqui gente, olha o meu estado olha o meu look do dia maravilhoso olha a caminha delas gente, se batando é de dente amarelo não gostei é mesmo e olha o meu como é que tá passado bem passado dessa parece que a gente é amarelo ai, uó e a gente saiu assim nos vídeos ainda estamos perdendo pois é a gente tá perdendo, gente que triste mas hoje eu tô com a mentalidade da Pandora no nosso braço vamos usar pensamento positivo é porque tem um prêmio, né gente é Pandora queremos mas é o que é pra você? não sei será que é? vamos continuar ai aqui temos mais quartos e a gente deu um intervalinho aqui agora só pra comer que a gente tá tipo azul de fome todo mundo mas como vocês podem ver os quartos são todos iguaizinhos vamos ver esse aqui não esse aqui é diferente, ó esse aqui é muito grande e já tá tudo bagunçado você acha que é absurdo, gente? não é? 15 minutos pra se arrumar também rola uma cama de neném aqui ó, gente que chique rola uma banheira nesse aqui vocês não estão entendendo muito chique ai, tem uma vista aqui vamos ver ai, é lá pra piscina gente, é muito lindo pena que não tá sol cantam bem a peça também isso porque nem dormi viram a noite tá todo mundo virado é muita animação, mano que isso? é muita disposição eu aqui tô pensando na comida nossa senhora eu só consigo pensar que se eu abaixar eu não levanto mais gente, é hora da comida melhor hora do dia nossa, eu tô me arrumando direito Ana que fez o rango ó, essa aqui até distribuindo os talheres uhuuu gente, perdemos mais uma vez e o time vencedor é o time roupa não, o cansaço bateu tanto que Nicola tá brincando a música do time ideal sério, gente continuem torcendo por nós porque o negócio tá difícil pro time azul a gente tá meio que assim perdendo, né não queria dar essa notícia pra vocês mas a gente tem aí mais quatro dias pra gente tentar recuperar isso aí, né os humilhados serão exaltados como dizem por aí agora vamos brincar de torta na cara vai ser muito divertido vamos ao canal da Fan House mais um desafio começando aqui pra vocês isso é muito legal e esse vai ser o top propaganda de... gente qual o maior canal de YouTube que tá aqui? um, dois, três valendo! com Zila e vai levar a tortada na cara da Nicole Prazeres a gente veio pra perder você veio pra fazer um prazer você veio pra fazer um prazer dar essa tortada na cara da Monica Zila, coroa não, a coroa tá me protegendo gente, quem vai ser agora tomar uma tortada? peraí nossa quem vai ser a segunda pessoa tomar uma tortada na cara? Monica vai, vai um, dois, três e já ah! ai eu kyека olha que ele é quentinho vocês piscaram os olhos E eu já estou aqui transformada Da bagaça A Kardashian, o desafio agora é ser Kardashian Gente, o que vocês acham da minha Kardashian japonesa? Kardashian japa, tá bom? Gente, a gente tá virada Eu preciso muito dormir, eu tô tipo Zumbizando, sabe? Zumbizar, é um verbo agora Sério, eu tô assim, sabe quando o cérebro já não tá mais funcionando? Já tá pipado Bom dia, gente Começa mais um vlog, gente Eu dormi 12 horas Eu dormi 12 horas, eu fui dormir 8 horas da noite Acordei 8 horas da manhã, palmas para mim Porque eu estava dois dias virada Continuo com a cara péssima, continuo com a cara péssima Porque eu estou muito alérgica, minha garganta já tá destruída Mas aqui o meu cabelo já tá super ondulado Que eu usei um produtinho chamado Com ondas da Nasca E aí deixei esse efeito assim, beach waves Tô amando, tô me achando bem Barbie Malibu Oriental E agora estamos indo à praia Para fazer altos desafios, já sei que vai ter um desafio De ficar em pé na prancha Pensa, a minha pessoa fica no pé na prancha, gente Troquei esse biquíni Porque o outro biquíni a gente vai usar pra tirar foto Tô com o meu mesmo agora Que é tipo um topzinho assim E vim mostrar pra vocês, gente A minha incrível bolsa de praia Olha que incrível minha bolsa de praia, gente Super moderna, exclusiva Modelo assim que só eu tenho Estamos todas aqui no carro Ó, dá um oi pro Guanabó Oiê Dá um oi pro Guanabó Olá Aqui na frente temos E essa franja minha de caminhos O resto todo do lado Olha a minha cara, gente E Dani dirigindo o nosso piloto De fuga Gente, finalizamos as provas na praia E a azulzinha só quem ganhou Olha a cara dos derrotas Pensa na refeição, gente Queila arrasou Olha aqui A gente chegou faminta da praia E tem isso aqui nos esperando Que delícia Eu não aguento mais Aquela fria desse celular Vai Dani Só o pessoal foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Aqui E aí E aí A gente vai passar paixão Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tirada, né? E essa pessoa agora Mas amor, a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais Ai, a Dani Aguento mais A tela fria desse celular Talvez sua foto não vai me esquentar Gente, hoje a gente tá no comando É a Ana Jacobs Fazendo um omelete gringo Um omelete gringo pra gente E a gente tá aqui impressionado Com as habilidades Gente, eu sei que não sei Não, eu já comi esse omelete aí É muito bom Muito bom Eu sei Olha, vou dar um super zoom nesse omelete Porque ele tá muito bonito Olha que delícia, gente Parece o programa da Ana Maria Braga Caraca, elas nem se mexeram Caraca, cara Poxa Bom dia, gente Ontem morri Porque, né Tava muito cansada Tô aqui com Nicole Olha que plena Monicão morreu, mas passa bem Olha que diva Estamos prontos para tirar fotos Eu ainda tô com cara de sono Mas Isso é meio difícil De não acontecer comigo, né E hoje o dia tá Continuando nublado Mas a gente tá feliz Isso que importa Tá nublado, mas tá dando para tirar foto Tá dando para se divertir Para fazer as gincanas Gente, hora do almoço Quem me conhece sabe que a minha comida favorita da vida é o quê? Estrogonofe, não é mesmo? E olha o que é o almoço hoje Olha que almoço maravilhoso, gente Estrogonofe, todo mundo comendo Tadinha, né? Vlogando Vlogando Você só faz sua forma da poca Poca na promessa E olha só o que eu vou comer, gente Uma iguaria Da culinária italiana Mentira, né? Nem italiana é Vou comer miojo Porque eu fiz uma promessa Quando tava rolando o concurso do CBB Eu prometi que se eu entrasse no concurso Eu não comeria estrogonofe por seis meses Porque é a minha comida favorita da vida E a gente tem que prometer alguma coisa que a gente gosta muito Então, no caso, eu prometi Ficar seis meses sem comer estrogonofe Então só posso comer a partir do ano que vem Então eu vou ficar aguando e comendo o quê? Miojo E estamos no meio de uma gincana de várias atividades Ai, meu Deus! Da nossa brincadeira aqui da Fan House E nós acabamos de ganhar a primeira prova Hoje tem três provas Se a gente ganhar as três, a gente consegue ganhar Se a gente perder uma, já era Então, até agora só teve uma e a gente ganhou essa uma Então continuem torcendo, tá? Que ainda dá tempo da gente ganhar Hoje, o rango é gringo Só tinha uma frigideira e só cabe uma Então eu tive que fazer ela grande Mas normalmente eu faço ela bem pequenininha Que ela fica muito mais gostosa Só que aqui não tem os tecidos, entendeu? O que que é isso aí, Ana? Me virar nos trinta Então, ó É panqueca Certo, assim, ó Aí você coloca a panqueca Aí você coloca um pouquinho de ovo, tá? O que que tem na panqueca? Banana de chocolate Banana de chocolate Tipo, tem um que errada Tudo que é bom para panqueca Aí eu gosto Só de um pouquinho disso aqui Isso aqui é Maple Syrup, tá? Que vem da árvore do Maple Você coloca só um pouquinho É doce? É doce, mas só um pouquinho, tá? Ah, é igual os homens que estamos fazendo nos filmes A árvore do Maple Isso deve ser da família do Asian Eu não sei o que é, mas eu quero Pronto, ó Que que é isso, Ana? Explica aí rapidinho de novo E bacon, ó Pronto, tá bom Explica isso aí rapidinho de novo O que que é isso? O Maple? Não, a comida toda Panqueca, chocolate e banana Ovos mexidos com presunto e queijo E o que que é possível? Ui, qual o nome? Que chama? Vamos ver o X Olha só, gente, como é que é Panqueca com chocolate Ovo e bacon Bem gringo E esqueci de apresentar a vocês Não gosto desse efeito A minha roomie Que a gente agora tá falando inglês Que a gente aprendeu com a Ana Minha roomie Thai Sigam minha roomie Thai O que é isso? Roomie É tipo companheira de quarto Companheira de roomie Meu Deus Gente, filtro do Instagram Não deixa gente bonita Isso é uma ilusão Filtro de cachorrinho e coelho Não deixa gente bonita Não, eu amo Esse filtro aqui do gatinho É maravilhoso, cara Gente, como vocês gostam Fica o corpo Cabeça quadrada Mas ele ali usa a pele Ele tampa o nariz Eu gosto Amor de Deus, né Agora tá vendo Parece uma pata gorda aqui Eu fiz ao mesmo tempo Story e vlog Por isso que a gente tava olhando pro lado Gente, olha aqui Quem não se inscreveu ainda Se inscreve nesse canal Show de bolas Por favor Deixa o like nesse vídeo Qual a sua meta pro canal, miga? 10 mil 10 mil Aí depois 20 mil 30 mil É um barco pra fama Isso aí Tô feitando aqui Tô prendendo aqui Pra não sair fedor Que? Corta isso O que? Você quer peidar? Tô peidando já Eu tô aqui me estremendo Pra não sair Já viu a sua saída no barulho? Socorro Eu sentia esse cheiro Ontem você tava cheia de gases Tava tendo uma festa na barriga dela Eu não conseguia soltar Por que a gente é assim? Sei, vai Bom dia Mais um dia aqui na fan house E hoje tá chovendo muito Tá muito frio E nós temos provas E aí vai ser dentro de casa mesmo Minha boca tá branca de maquiagem Vou passar um negócio aqui Tá muito frio, gente Hoje tá tão neblina Vou mostrar, peraí Hoje tá tão neblina Que mal dá pra ver o horizonte Tão vendo? Bom dia, Keyla Dá um oi pro meu vlog Bom dia Gente, a Keyla que tá cuidando da gente Nossa babá Como é que você tá se sentindo sendo babá Desse povo todo? Você tá dando gente famosa? Não Não A gente tá te dando trabalho? Não, não tá me dando não Vocês estão divertidas Mas a gente faz muita bagunça Não, só um pouquinho Só um pouquinho Bom dia, Romy Como você tá se sentindo aturando essa mulherada toda? De boa De boa, mentiroso Ninguém grita, ninguém fala malto Ninguém fala todo mundo ao mesmo tempo Não E o time vencedor é? Time azul Gente, eu nunca ganhei um troço Não, sério Nunca tinha um troço Não, não É o seu primeiro troço Peraí Pode me dar uma melhor hora Voltei depois de algum tempo Porque minha bateria acabou Estava carregando Agora já são mais ou menos 10 e pouca da noite Estamos fazendo o que? Tendo que arrumar a mala Porque amanhã, 8 horas da manhã A gente tá indo embora pro Rio Ganhamos esse negócio Estamos muito felizes Sabe aquele cavalo, Azarão? Era a gente A gente chegou perdendo tudo E de repente a gente virou o jogo E ganhou tudo Ai, a gente ganha de virada É muito mais gostoso, né? Então é isso, gente Eu vou finalizar o vlog por aqui Nenhum dos outros dias Eu finalizei o vlog Vocês repararam? Não repararam? Repararam, né? Que eu sou uma pléssima youtuber Mas vocês me amam mesmo assim, né? Eu vou finalizar o vlog Eu vou finalizar o vlog